Fala seus robôzinho, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês essa inteligência artificial aqui ó, ex-dubs, certo? O que que ela serve, pessoal? Essa inteligência artificial serve pra dublar qualquer vídeo que você quiser aí no YouTube, beleza? É muito legal essa inteligência artificial porque você pode estar pegando qualquer outro conteúdo aí da gringa, certo? E pode estar dublando esse vídeo aí pra você poder estar subindo ele no seu canal. E assim, pessoal, achei muito interessante essa inteligência artificial aqui pra quem tá criando o canal aí agora e que tá dublando algum vídeo aí, beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos acelerar aqui, certo? Primeira coisa que vocês vão fazer aí, vocês vão entrar no YouTube, ok? Vai pegar o vídeo que vocês querem fazer a dublagem, vai copiar o link dele, ok? Vocês vão entrar aqui no ex-dubs, certo? Essa inteligência artificial, tem outros que fazem essa mesma coisa, beleza? Mas esse aqui tá funcionando legal, ok? Então você vai clicar, colocar o link aqui, você vai colocar o idioma que o vídeo se encontra e o idioma final que você quer, quer, quer o vídeo pronto, certo? Então eu coloquei um vídeo aqui em inglês, como vocês podem ver, ó, aqui, ó. Beleza? Então eu coloquei esse vídeo aqui em inglês, certo? E quero transformar esse áudio em português junto com o vídeo, beleza? Então, pessoal, pra você se inscrever aqui é muito fácil, é só você entrar ali e colocar que você quer se inscrever, e-mail, senha, bem prático mesmo, por isso que eu não... nem... como não tem muitos detalhes, eu nem trouxe aqui pro vídeo. Mas, enfim, você vem aqui nessa opção, ok? E você vai aguardar, beleza? Pessoal, tô vendo aqui que nós temos uma quantidade pra uso dentro do site, então ele não é ilimitado, e eu sei também que o máximo, o vídeo, o tamanho máximo que você pode fazer pelo plano grátis, a dublagem é de, no máximo, 15 minutos, ok? Então como o vídeo meu aqui é de 8 minutos, ele vai dublar aí normalmente. Beleza, pessoal? Então basicamente é isso, vamos ver se já deu uma carregada aqui. E nos próximos anos, a inteligência artificial provavelmente mudará a sua vida e provavelmente o mundo inteiro, mas as pessoas têm dificuldade em concordar exatamente como. A seguir, Trash, dê uma entrevista do... Pessoal, é isso. Prontinho, já terminou, vou esperar carregar aqui pra mim, tá fazendo o download desse vídeo, certo? E vou estar subindo aqui no meu canal também, mas fica essa dica aí pra vocês, é uma dica muito legal, ok? Eu vou depois dar uma olhada aqui, pra ver a quantidade de vídeo que eu consigo fazer de download aqui no plano grátis. Eu acho que é 2, tenho quase certeza, porém eu vou estar trazendo uma forma pra vocês aqui dentro do canal, pra vocês poderem estar usando sempre isso, certo? Sem ter que ficar pagando e nem tendo que ficar dentro desses limites de apenas 2 vídeos, beleza? Então pessoal, é basicamente isso. Ah pessoal, aqui também funciona com o Twitter, se vocês quiserem, beleza? Pessoal, então, como que eu vou salvar esse vídeo aqui? Eu vou clicar com o botão direito, abrir vídeo em nova guia, certo? E automaticamente ele já vai efetuar o download aqui pra mim, beleza? Então é basicamente isso, pessoal, não tem muita dificuldade. Não tem muito segredo, é muito simples. E essa é a dica de hoje, espero que vocês se inscrevam aí no canal, deixem o joinha aí no vídeo se gostou. Se não entendeu alguma coisa, deixe um comentário aí embaixo e até o próximo vídeo, valeu!